Irmãos e irmãs, Jesus nos pede que sejamos pessoas movidas pelo amor a Deus e ao próximo, e que nossas ações promovam sempre a vida. Com alegria, iniciemos esta celebração e o segundo dia da novena perpétua a Jesus misericordioso pedindo, dai-me um coração manso e humilde, cantando. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro? Quem não é vailoso e sabe amar? Senhor, quem tem as mãos limpas e o coração puro? Senhor, quem não é vailoso e sabe amar? Bom dia! Bom dia! Paz e bem! Paz e bem! Todo mundo está feliz, contente? Quem agradeceu pelo dia de hoje? Que beleza! Ó, você que ainda não agradeceu esse dia, mais um dia que Deus nos dá. Diga, obrigado Senhor por mais um dia. Vamos lá! Obrigado Senhor por mais um dia. Que beleza! Então vejam gente, todos nós temos lembranças muito bonitas quando a gente acorda de manhã. Qual é a pessoa mais importante pra nós quando acordamos? Na minha experiência de freio, era da minha mãe. Minha mãe quando chegava de manhã, dizia, bom dia meu filho! E dava um beijo, era a alegria que eu tinha. Hoje, nesse dia, nós lembramos uma outra mãe espiritual, Nossa Senhora Auxiliadora. É um título, de tantos títulos da Nossa Mãe de Deus. Então hoje, ela diz também a você, meu filho, bom dia meu filho, como é que você está? Bom dia minha filha, como é que você está? Então essa mãe querida, com o título de Nossa Senhora Auxiliadora, começou lá em 1571, quando Dom João da Áustria, estava preocupado com a invasão dos malmetanos, e pediu o auxílio da Virgem Maria, para livrar esse mal. Nossa Senhora Auxiliadora, conseguiu a graça, e aí então Pio V, Pio V, instituiu na ladainha de todos os santos, acrescentou, Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Aí começou essa devoção. Então vamos repetir, Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós, vamos lá? Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, inicialmente, queria lembrar, ela é padroeira, como nós estamos aí a nível de Brasil, vejam, Nossa Senhora Auxiliadora é padroeira da cidade de Goiânia, capital de Goiás, Iporã, estado de Goiás, Bagé, cidade do sudoeste gaúcho, Iraí, cidade do extremo norte do Rio Grande do Sul, Santa Maria do Pará, cidade do nordeste paraense, Colorado, cidade paranaense, Vilhena, cidade sul de Rondônia, Porto Velho, capital da Rondônia, Rio Verde do Mato Grosso, e a Mambaí. Unimos-nos a essas cidades, que tem como padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, que é Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Coloquemos na presença de Deus, purificando o nosso coração, pedindo perdão. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho, de nós tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Oh, Cristo, sois a verdade, e cheio-nos de caridade, de nós tem de piedade. Oh, Cristo, tem de piedade. Senhor, vós sois nossa vida, buscai a ovelha perdida, de nós tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Então, queremos orar hoje, por Luandra de Jesus Silvares, da cidade de São Mateus, Espírito Santo. Também, rezamos na intenção de Josefa Saraive Vitorino, do Ceará, de Barro, pedindo a graça que necessita, também por Rafael Menezes Silva, de Caxias, Maranhão, que também pede a nossa oração. Pedidos de oração, também, por Ivani Helena Lox, de Curitibano, Santa Catarina, Nicássia Maria Carneiro, de Carvalho, de Brasília, Distrito Federal, Vera Rodrigues Ferreira, de Campinas, São Paulo. Hoje é aniversário, também, do Frei Moacir Nazato, um frade nosso. Queremos colocar a gratidão a Deus, pelo dom da sua vida, né? O Frei Moacir Nazato. Oremos. Preparai, ó Deus, nossos corações, para vivemos dignamente, os mistérios pascais, a fim de que esta celebração, realizada com alegria, nos proteja, por sua força inesgotável, e nos comunique a salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Atentos, acompanhamos as leituras. Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade, para mandá-los à Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Bársabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta. Nós, os apóstolos e anciãos, vosso irmão, saudamos os irmãos vindo do paganismo, e que estão em Antioquia, e nas regiões da Síria e da Sicília. Silícia, ficamos sabendo que alguns dos nossos, causaram perturbações com palavras, que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós, então, decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes, e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos, Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados, e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem, se evitardes estas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a Assembleia, e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria, por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje, é o Salmo 56, que tem por antífona, Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Salmo de Amos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. 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 Meu coração está pronto, meu Deus. Está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta, minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira. Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens, a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus. Vossa glória refugia na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. 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 Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhesteis, mas fui eu que vos escolhi. Vos exinei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então vocês pedirem ao meu Pai, Ele vos concederá. E isto é que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a palavra de Nossa Senhora Auxiliadora repete para cada um de nós o que ela disse nas bodas de Caná. Fazei tudo o que Ele vos disser. E o que Jesus diz hoje para nós na Sua Palavra? O que é para fazer? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a ordem do Senhor e que Nossa Senhora Auxiliadora nos recomenda para que vivamos. Vejam, gente. Nós nascemos para amar e sermos amados. Nós viemos de um Deus que é amor. A definição mais linda de Deus, de São João, Deus é amor. E vejam, nós somos criados a imagem e semelhança de Deus. Nós também temos a essência de Deus. nascemos para amar como Deus ama. O amor de Deus é amar até as últimas consequências. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então, essa página do Evangelho, gente, é fundamental em nossa vida. Tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus ensinou, sempre caia no mesmo ponto. Amem-se. Este é o meu mandamento. Vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a ordem do Senhor. Vejam, esse amor deve ser vivido primeiro com Deus. Amarás o Senhor teu Deus e todo o coração. Dele veio a vida, todo o que somos e temos, veio dele. Então, ele deve ser a prioridade na nossa vida. Primeiro, eu preciso me encher de Deus para poder depois amar. Como é que eu descubro se Deus ocupa a prioridade na minha vida? Está lá no Evangelho de Mateus 6, 21. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você quer saber quanto você ama a Deus? Veja quantas vezes você pensa nele durante o dia? Quantas? A gente já vai descobrir se Deus é a prioridade na minha vida. Então, ele primeiro, então, eu vou me encher dele, desse Deus, amor. Então, eu venho na missa, eu venho na igreja, eu comungo, eu leio a palavra dele, eu medito, eu oro, eu me encho de Deus. depois, vem a segunda parte, tão importante como a primeira, amar o próximo como Deus ama. Nossa religião, gente, tem esses dois aspectos fundamentais. O que nós temos que aprender em nossa vida, exatamente é isso, amar a Deus sobre todas as coisas e depois, transformar esse amor em gestos concretos no dia a dia para com o próximo. Porque, às vezes, a gente acontece o seguinte, a gente tem uma religião muito intimista, a gente vem na igreja, comunga, reza, só que depois, no dia a dia, não transformamos esse amor em gestos concretos. Eu digo sempre que o caminho para Deus precisa de duas asas como o pássaro. Um pássaro, ele não voa com uma asa só, precisa de duas. Nós cristãos, para chegarmos até Deus, precisamos do amor a dele e o amor ao próximo. São duas asas que nos levam a Deus. E é muito importante a gente pensar nisso, gente, porque, às vezes, a gente vive uma religião muito intimista e depois, não fazemos quase nada. Na prática, Santa Teresa de Calcutá dizia, você que comunga e não faz nada pelo próximo, tua comunhão é incompleta, sabia? Terrível. Cada vez que eu comungo, cada vez que eu me encontro com Deus, devo pensar, poxa, o que eu vou fazer para transformar essa minha comunhão com Deus com a comunhão com o meu próximo? Então, o desafio da nossa vida, gente, é transformar esta vida que temos em gestos de amor. Todo dia, você que me acompanha, que mora distante, aonde você está, com quem você está, transforme o seu dia em gestos de amor, descubra, de repente, na tua casa, conversar mais, dialogar mais, compreender mais, ouvir mais, abraçar mais, talvez, no trabalho, ser mais paciente, mais amoroso, de repente, com o próximo, fazer uma visita, aquele doente, idoso, solitário, triste, aquela pessoa depressiva, com quem tem ninguém para partilhar, desabafar, esse é o desafio, senão, nossa religião se torna em soça, né? Ela não tem graça, viver apenas, de um amor utópico, desencarnado, da realidade. Então, gente, a grande mensagem, que Jesus nos diz hoje, que é que vivamos, e que Nossa Senhora recomenda, amai-vos, uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor dele, essa é a distinção, é misericordioso, não julga, não condena, é um amor infinito. Que Deus nos ajude, a viver, um cristianismo, de verdade, não apenas, de intimidade, mas, de práticas, do dia a dia, da vida, vivendo o amor. Coloque a mão, no seu peito, por um instante, feche os olhos, vamos colocar, essa palavra de Deus, no coração. Nossa Senhora, Nossa Mãe, o título de Auxiliadora, te peço hoje, o auxílio, para viver, o amor, como tu viveste, Mãe querida, descobrindo, também, na tua prima Isabel, a necessidade, de servir. Abençoa, Senhor, minha vida, abençoa, Senhor, o meu cristianismo, que eu possa, transformar, os meus encontros, contigo, com os encontros, com os irmãos, mais, necessitados, há tantos, caídos, Senhor, na sociedade, que eu veja, que eu perceba, em cada um deles, a tua presença, tu mesmo, disseste, tudo que fizeres, a menor de meus irmãos, é a mim, que vocês o fazem, ajuda-nos, Senhor, a transformar, nosso cristianismo, não só de oração, mas de ação, pelo nosso semelhante, assim seja. Vamos agora, para a novena do amor misericordioso, de nosso Deus. Nesse momento, façamos a oração, para todos os dias, na página 6. Então vamos, a oração, de todos os dias, juntos. Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, eis-te hoje, nesse novenário perpétuo, por intercessão, de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas, venho suplicar, as graças necessárias, para mim, e para meus familiares. Coloque a sua intenção. Ó Senhor, aumentai em nós, sem cessar, a vossa misericórdia, misericórdia, a fim de que possamos, cumprir fielmente, a vossa santa vontade, durante toda a nossa vida, e na hora da morte. Que o poder, da vossa misericórdia, nos defenda, dos ataques, dos inimigos, da nossa salvação. Jesus é a nossa confiança, pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, esperamos entrar no céu. Amém. Cantemos os louvores, a misericórdia de Deus, na página 7. Misericórdia divina, que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota, do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém, toda vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados, eu confio em vós. Misericórdia divina, única esperança dos deprimidos, eu confio em vós. Misericórdia divina, Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio à angustia, eu confio em vós. Misericórdia divina, que desperta confiança, onde não há esperança, eu confio em vós. Jesus misericórdia divina, eu confio em vós. Jesus misericórdia divina, eu confio em vós. Misericórdia divina, Jesus misericórdia divina, eu confio em vós. Misericórdia divina, Jesus misericórdia divina, eu confio em vós. Façamos a oração do segundo dia, na página 12. Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo o que é bom, aumentar em nós a graça, para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de que aqueles que olham para nós, glorifiquem o Pai da misericórdia que está no céu. Eterno Pai, dirigi o olhar da vossa misericórdia, para a porção eleita da vossa vinha, as almas dos sacerdotes e religiosos. Concedei-lhes o poder da vossa benção, e pelos sentimentos do coração de vosso Filho, no qual estão encerradas, dai-lhes a força da vossa luz, para que possam guiar os outros, nos caminhos da salvação. E juntamente com eles, cantar a glória da vossa insondável misericórdia, por toda a eternidade. Amém. Passemos ao rito das oferendas. Passemos a apresentação de nossas oferendas, e façamos a nossa oferta material. Você que nos acompanha, torne-se um associado. Ligue para 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 1. E participe também da segunda etapa da campanha das Santas Chagas. Neste mês de maio, contemplamos a chaga da mão esquerda de Jesus, pedindo a virtude da mansidão, e rezando pelos jovens. Ajude-nos a expandir a evangelização. Cantemos. A Cidade de Deus Eu não sou nada e do pó nasci, mas Tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar Eu sou, Eu sou. Toma as minhas mãos, Te peço, Toma meus lábios, Te amo, Toma minha vida, Oh Pai, Eu sou. Toma as minhas mãos, Te peço, Toma meus lábios, Te amo, Toma minha vida, Oh Pai, Eu sou. 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 Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa foi molado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade. Junto de vós é nosso eterno intercessor. E molado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos a multidão dos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, vos aclamamos para cantar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana. Hosana nas alturas. Hosana. Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana. Hosana nas alturas. Hosana. Na verdade, oh Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai essas oferendas, derramando sobre elas o vosso espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor Nosso, santificar em nossa oferenda ó Senhor, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão ele tomou o pão, deu graças, o partiu, entregou a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e entregou a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim nosso Deus está aqui é o mistério da nossa fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição de vosso Filho nós vos oferecemos o Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco nosso arcebispo José Antônio Peruso Dom Francisco, Dom Hamilton, bispos auxiliares e todos os ministros de vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição parentes, amigos, benfeitores acolhei-os junto a vós na luz de vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus Santos Apóstolos, São José, seu Esposo e todos que nesse mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo, com Cristo e em Cristo a vós Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória, agora e para sempre Amém com muita fé, peçamos nesse Pai Nosso a graça de viver o amor a Deus e o amor ao próximo Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males oh Pai, dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo dissesse aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz Felizes somos nós que fomos convidados para esse encontro com Jesus na Eucaristia que está em mãos e irmãs Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada mas dizei uma palavra e serei salvo que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna Amém Neste encontro com Jesus na Sagrada Eucaristia você e você que nos acompanha pela rede Evangelizar de Comunicação se desejar poderá fazer a sua comunhão espiritual com Deus da vida Cantemos O pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo e dá vida ao mundo Senhor trai-nos sempre deste pão como Jesus multiplicou o pão para o povo como estavam em lugar de exército e estavam carregados Ele próprio se multiplica hoje para nós o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo e dá vida ao mundo Senhor trai-nos sempre deste pão como Jesus multiplicou o pão para o povo quando estavam em lugar deserto e estavam famintos Ele próprio se multiplica hoje para nós todo aquele que o Pai me dá virá a mim e eu não vou lançar embora todo aquele que o Pai me dá virá a mim e eu não vou lançar fora o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo e dá vida ao mundo Senhor trai-nos sempre deste pão como Jesus multiplicou o pão para o povo quando estavam em lugar deserto e estavam famintos ele próprio se multiplica hoje para nós meu Senhor meu Senhor sobre nós Oremos Tendo participado do sacramento do corpo e do sangue de vosso filho Nós o suplicamos ó Deus que nos faça crescer em caridade A Eucaristia que ele nos mandou realizar em sua memória Por Cristo nosso Senhor Amém Atenção para alguns avisos do santuário Segunda-feira temos as missas voltivas durante a semana Segunda-feira às 12 horas missa em intenção aos falecidos Na terça-feira sexto dia da novena das Santas Chagas de Jesus Pedindo o Senhor das Santas Chagas rolai as pedras do caminho Missas sete e trinta e ao meio dia Às onze e quinze terço e passeio com ícone das Santas Chagas Na quarta-feira Mariana segundo dia Novena em honra Nossa Senhora de Guadalupe Pedindo sede e consolo nas tribulações Missas sete e trinta ao meio dia e dezesseis e trinta Às quinze e trinta programa aos pés de Maria Programa Rede Vida Evangeliza Na próxima quarta-feira às quinze e trinta Tema Corpus Christi Quinta-feira Eucarística nono dia pedindo Jesus Eucarístico livrai-nos do mal Sexta-feira que hoje segundo dia rezamos Daime um coração manso e humilde E no sábado horas santas dezoito horas Santa Missas dezenove Domingo Missas nove, onze e dezoito No dia trinta e um de maio venha participar das mil ave marias Início após a Santa Missa do meio dia E encerramento com o coração de Nossa Senhora na Missa das dezenove horas Esses eram os avisos Nesse momento fiquemos em pé e seguramos os objetos a serem abençoados Que o Frei Alvadir passará as pergindo Enquanto cantamos Se você está cansado Sem lugar pra repousar Venha ao coração sagrado Diz Jesus que aberto estás Pode então entrar Até descansar Seu Deus ali espera Seu Deus ali espera E quer amar Se você está cansado Sem lugar pra repousar Venha ao coração sagrado Diz Jesus que aberto estás Pode então entrar Pode então entrar Até descansar Seu Deus ali espera E quer amar Curar suas feridas Tirar a solidão E construir Reconstruir com zelo Tudo que estás no chão E dar muito carinho Alegre-se irmão Felicidade não é ilusão Vamos para terminar Fazer uma oração Pedindo a proteção Nossa Senhora Auxiliadora Santíssima Imaculada Virgem Maria Nossa Mãe Carinhosa De poderoso auxílio Dos cristãos Nós os consagramos Inteiramente Ao vosso doce amor O vosso santo serviço Consagramos o entendimento E os nossos pensamentos O coração com seus afetos O corpo com seus sentidos E com todas as suas forças Prometemos querer sempre Trabalhar para o teu reino Abençoa também Mãe querida Essa obra maravilhosa Do Padre Reginaldo Com todos aqueles que aqui trabalham Que seja um sinal de Deus Em todas as comunidades Mãe querida Sobre tantos títulos Abençoa essa obra E a todos associados Aqueles que colaboram Para que ela exista Amém Amém Quero agradecer a Deus Pela oportunidade Esse ano Nossa província Está celebrando 100 anos da vinda Dos freios capuchinhos Né Aqui para as mercês 1920 Então começamos esse ano E terminamos o ano que vem As vocações Gente É muito importante Né Para que a gente possa Continuar o trabalho Você que pretende ser Frei capuchinho Por favor Estamos envelhecendo Nós precisamos Da sua continuidade Falou E nasce na sua família A vocação Vamos dar a benção agora Com o quadro Do Jesus misericordioso Desça sobre nós Senhor A misericórdia de nosso Deus Que nos acompanhe Nos proteja Nos abençoe Dê paz Saúde Proteção Nossos lares A essa obra E a todos aqueles Que colaboram com ela Jesus misericordioso Abençoa cada um de nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Lembre quarta-feira agora Foi o dia do abraço Diz que nós temos que abraçar Três vezes por dia As pessoas que amamos Se você não deu Nenhum abraço Hoje Está na hora Deu primeiro E depois Todo dia De três Obrigado Deus abençoe Paz e bem Bom dia Tchau Tchau Paz e bem Graças a Deus Vamos juntos levar a força Da Santa Chagas Para transformar a vida De nossos jovens Faça sua doação extra Para a campanha Da Santa Chagas 2019 Tchau 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 Tchau